Música Mulher, mostra a garra necessária para levantar todos os dias, ir à luta, conquistar seus sonhos e os sonhos dos seus. Única e singular em sua luta por igualdade. Todas únicas, as que vieram antes, nós e as que virão depois. Linda, com sua beleza própria em suas particularidades. Linda na sua diversidade. Linda no seu jeito de agir e na sua sensibilidade. Ela reconhece que quando uma de nós vence, todas nós vencemos juntas. Mulher, hoje eu me inspiro nela, que é você, que sou eu e que somos todas nós, na certeza de que juntas a gente chega aonde quiser. Feliz Dia da Mulher! Música 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 Música